E você ser bonita é tudo bem, mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você nos planos, vontade de sair gastando não te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa você ser só minha, e te malia neném, e te malia Isso é balões, isso é balões da pesadinha pra cá Se você ser bonita é tudo bem, mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você nos planos, vontade de sair gastando não te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa você ser só minha, e te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha, e te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha, e te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha, e te malia neném, e te malia